Salve família, mais um vídeo aqui no canal pra vocês Então galera, pra quem não sabe, pra quem não me acompanha muito Eu casei recentemente, né? Entendeu? E hoje eu vou tá fazendo a trollagem pra minha mulher falando que eu quero terminar E depois que eu falar que eu quero terminar eu vou tá tampando minha aliança no vaso Só que não será essa verdadeira, será uma falsa que eu comprei, entendeu? Então galera, assista esse vídeo até o final que o vídeo ficou muito top Foi a trollagem muito top Você que é novo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho pra não perder nenhuma notificação Vamos deixar uma meta aqui nesse vídeo de 200 likes, beleza? Aqui é vídeo toda sexta às 8 horas da noite e todo domingo ao meio dia Valeu galera, vamos pro vídeo Roda a vinheta, estou Dedo, vem cá Senta aqui, conversar com você Então, eu queria falar com você que ultimamente a gente tá brigando muito, né? Brigando, tá uma brigaiada, ciumeira e infelizmente pra mim não tô aguentando Tô achando que tá muito ruim o relacionamento, não tá do jeito que era antes, entendeu? Pra mim não tá dando não Por quê? Brigaiada, bobeirada sua, pra mim não tá dando mais Ah meu Deus, bobeirada minha, pelo amor de Deus Pra mim não dá, entendeu? Tá muito difícil Então é assim Você só fala que tá difícil e acabou, acabou Ué, não dá, eu tô conversando com você Pra gente terminar, como a gente tem uma filha, a gente tem uma amizade ainda, entendeu? Sei que a gente casou recentemente, mas não tá dando Tô falando sério, não tá dando não Entendeu? Pra mim não tá dando mais, não tá igual era antes Você tá muito diferente Eu diferente? Ah, eu que tô? Claro O que que eu tô fazendo? Hã? O que que você tá fazendo? Fala O que você tá fazendo? Ué, eu tô sendo sincero com você, tô conversando, tá na conversa normal, a gente ficando Falando que não tá dando mais pra gente Mas é um graça Só um graça Não dá, é o que eu queria falar pra você, entendeu? Conversando, não dá mais Ah, tá bom, Matheus, eu não vou discutir isso aqui não Eu tô cansada de discutir Só tô sendo sincero, cara, conversar com você pra gente terminar pelo menos uma boa Tô cansada de falar ação, tô cansada E só pra você saber que é verdade, que eu quero terminar mesmo Eu vou te provar, entendeu? Pera aí Só pra você ver que é verdade, vem cá Tá vendo a nossa aliança? Não Pra mim, igual eu falei, eu não quero A gente entra em acordo, entra no pedido de divórcio Só pra você ver que é uma mentira minha Ó Você é doido, cara? Ó Meu Deus do céu Você tá achando que dinheiro cai do céu? Vai embora Matheus Foi embora, galera, aliança Tá bolada Tá bolada, galera Felizmente Você só pode estar achando Por quê? Pelo amor de Deus, Matheus Você acha o quê? Você acha? Gente O quê? Acabou, minha filha Acabou Infelizmente não dá Não dá mais pra gente É o que eu falo Você é doido mesmo Faz o mesmo com a sua Não, eu não vou fazer porque eu não sou perturbada Felizmente foi isso, entendeu? Você me desculpa aí, mas Eu tenho que rir dessa cara Você tá nervosa? Ó O que você acha? Ó, não sei Fala pra eles aí Vai, vai a merda Ó Sai daqui Sai Tá nervosa? Nossa, Deus Mas aliança foi pro lixo mesmo Foi pro vaso mesmo, tá, galera? A minha verdadeira tá aqui dentro Aqui, ó Então, galera O vídeo foi esse Foi mais uma trollagem aí, ó Gostou? Quer jogar essa aliança também no vaso? Quer? Vou jogar Vou jogar Aí, galera Então, o vídeo foi esse Quem gostou, deixa seu like Que ajuda muita gente aqui no canal Se inscreva Se você não é inscrito Se inscreva no nosso canal Assina o sininho Pra não perder nenhuma notificação Entendeu? Siga a gente no Instagram Que vai estar aqui embaixo E valeu, galera Tamo junto Valeu, é nóis E fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau